Fala galera aí que fala o Finsa trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez aqui eu estou com o Party Hearts E vamos continuar de onde a gente parou, se eu não me engano é nem um top Vamos aqui com o personagem normal e já vamos aqui no fluxo Já vamos indo Não, ui todo mundo de branco Se eu tiver de branco também ferrou Não, estou aqui em cima, me achei, eu vou aqui Eu não me lembro dos comandos, deixa eu ver aqui Esse, aham, beleza Mano, como é que eu vou matar todo mundo aqui? Qual que é o que? Corre? Caralho, o que? Ah tá, eu posso jogar com uma mão só, ah esqueci, beleza Vamos ver esse aqui ó, ó, uuuh caramba Caramba, tem muita gente na festa cara, tem quantos? 68 pessoas e tipo não tem lugarzinho escondido aqui ou ali Tá, vamos explodir isso aqui Beleza, vai, ai todo mundo saiu de lá Caralho, ai Não, matou um cara, vamos envenenar o ponche já A polícia vem de helicóptero e quebrar o bagulho ali Tá morrendo aí, deixa acontecer O que é isso aqui? Ah, ligue para os convidados, interessante Vou passar aqui por trás, onde é que eu ligo para os convidados? Achei Beleza, vamos lá ligar para os convidados então Liguei para os convidados, eu acho Tem uns caras sendo presos, tá, legal isso aqui, véi MÊ 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 E aí policial Caramba, o que que eu fiz? Não, calma, calma, calma seu policial Calma seu policial Calma seu policial Seu policial, calma Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada, seu policial Não, não, não MÊ 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 Eu morri Tive que reiniciar, não dá mais Nossa Mano do céu, mas foi tão bom, véi Já vamos iniciar como? Já está todo mundo aqui no meio? Já no pane Será que o pessoal morrendo, o que que é sem tempo? Já vem aqui ó, envenenando o ponche Ai 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 Tá bom senhora de segurança, desculpa Desculpa Eu morri. Que isso? Só pode entrar na live VIP. Quem é VIP? Que isso? Não, tá errado. Vamos esperar aquele negócio explodir. Tá, foi três. Tá, não, não, não. Não é muita gente, não. Mas quando não tá muita gente ali no meio, eu já até sei o que fazer. Não quero ligar pro telefone, mas eu não sei onde é que fica. Deixa eu dar segurança ali, ó. Isso, os dois seguranças aí. Isso, garoto. Deixa eu matar os dois aí. Beleza. Vamos só no i, rapaz. Tem um negócio ali em cima que é interessante de pegar. Só que tipo assim, não tem lugar pra mim me esconder do policial. Tipo, corre. Só corre. Não tem lugar. Vamos pegar isso aqui. O que que é? Uma roupa extra. Ah, uma roupa extra. Ai, caralho. Tá, o policial não veio aqui. Beleza. Tô solto. Tô livre. Vamos começar a matar essas pessoas daqui. Vamos começar a matar essas pessoas daqui. Sei lá, dança aqui, faz alguma coisa, só... Só despistando. Tá, agora que tem bastante gente aqui, ó. A gente queima ali os corpos. Eu queria saber porque tinha uma garota ali dançando que não morreu. Ah, ok. E aí é bom. Morreu. Ah, o telefone ali em cima. Beleza. Beleza. Vou aqui embaixo e vou deixar aquele cara ali em cima morrer. Beleza. Beleza. Tem um bicho no meu... No meu abraço. Tá. Beleza. Beleza. Se aquele cara ali vinha até aqui antes da polícia. Me deu. Tá, beleza. Tá, beleza. Beleza. Me apreciou. Me apreciou. Me apreciou. Me apreciou. Me apreciou. Me apreciou... Me apreciou. Me apreciou. Me apreciou né? Eu acho um beaqueou cansado de Lagos, né? Me apreciou mas de base para a ritmo para appe maçã. Me apreciou за algo. Me apreciou só trêsar as uma espér An��록 te reservar there. Me apreciou. Falta só o DJ É um top pai, em 4 minutos, só que na verdade o vídeo foi 10, porque eu morri em 12 dias Viu? O objetivo nem é esconder corpo, o objetivo é ir ali no graal e provar que tu é bom Ele tinha que mostrar isso para mim mesmo, rogando e mostrando, era só ir até o final Mas agora vamos... Ai caralho, deu um soco no microfone Mas agora vamos ver aqui de cima E aí Aí... Não tinha nada being anos e anos de nem nada É story de lógico, o maluco O escudo que tinha trabalhado nos próprios, e só escondido como o que é do geral do que ele é Mr. West, por favor, vamos concluir com os factos O que você achou que ele estava fazendo durante a época? O que tipo de encontro? Ok, então a próxima festa é num barco, caramba, olha a longitude, é, a boat party, ok, mas então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu nem sei como é que eu editei isso, que aconteceu coisa aqui, coisa ali, coisa lá, coisa lá, coisa lá do outro lado, enquanto estava acontecendo uma coisa num lado, aconteceu no outro, não sei como eu editei esse vídeo, mas deve ter demorado, ou eu simplesmente falei, foda-se, vou deixar as minhas. Mas, então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram já sabem, deixa o seu like, que é muito importante para o canal, não se esqueça de se inscrever no canal caso não for inscrito, e ativa o sininho sempre que vier vídeo novo, porque tem gente falando que, tipo, quer ver meus vídeos, mas eu nunca posto, mas na verdade eu posto, eu não posto no outro canal, eu posto nesse canal, então ativa o sininho, que aí você é notificado quando aparece o vídeo que eu estou tentando trazer, tipo, dia sim, dia não, mas tem hora que não dá. Mas, então, é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, falou e fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho